Oi gente, tudo bem com vocês? Só mostrando agora para vocês como está a minha rosa do deserto Gente, ela está muito linda Vamos lá ver pessoal Como está a minha rosa do deserto Olha gente, minha legônia maculata Está maravilhosa Olha só pessoal Olha só pessoal como está linda a rosa do deserto Olha que linda gente Está maravilhosa, exuberante Com vários botões Então pessoal, o vídeo é esse Mostrando para vocês como está o meu vaso da rosa do deserto Tchau pessoal, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Quem está chegando, seja bem-vindo Ativem o sininho e se inscrevam em meu canal